Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui com Tekken 7. É isso aí, estamos aqui no Tekken 7, eu tô aqui com a versão do Xbox One. E por que eu tô com o Tekken 7? Porque foi anunciado ninguém mais, ninguém menos do que... É, pra você que não sabe quem é o Negan, ele é um personagem da série lá do Walking Dead. Sabe Walking Dead, aquela série de zumbis pós-apocalíptica, não sei o que lá. E o Negan, ele é o grande vilão aí da temporada passada, né, última temporada. Na verdade, já faz umas três temporadas que ele tá aparecendo. Ele é um dos grandes vilões da série, e cara, ele foi anunciado, tava tendo a Evo, né, um tempo atrás aí, semana retrasada, ou semana passada, agora eu não lembro. É, tava tendo a Evo, que é o maior campeonato de jogos de luta do mundo, né, tinha lá, campeonato de Tekken 7 e tal. E logo depois da final, sempre tem uma tradição que os produtores do jogo vão lá no palco e divulgam alguma coisa. E dessa vez, eles divulgaram vários personagens novos, tem lá o Lay de novo, né, esse é um personagem que não tem aqui no jogo aí. Então eles divulgaram alguns personagens novos também, que a galera já tava esperando, mas, do nada, eles revelaram o Negan. Não faz sentido nenhum isso. Mas é isso aí, vamos lá, vamos aqui no Tekken 7, vamos jogar um pouquinho aqui do modo arcade, aí, pra gente relembrar esse jogo sensacional que é... Na verdade, esse jogo não, né, essa franquia, esse é um jogo novo do Tekken, então não dá pra relembrar. Mas vamos, é, aí, relembrar essa franquia que é tão boa, eu era viciado no Tekken 3, cara, joguei demais. Lembra que tinha um modo que você ia andando na rua e batendo nos caras? Eu devo ter, eu lembro que eu gerei aquele modo com todos os personagens que tinha no Tekken 3, cara, todos que eram possíveis, né. Se eu não me engano, tinha um que não dava, que era aquele, o véio, né, acho que com o véio não dava pra zerar aquele modo. Mas, cara, pra você ter noção, eu jogava aquele modo que tinha de vôlei, cara, era sensacional, é maravilhoso. Vocês estão vendo aqui os personagens, né, aí tem aí o Jack, o King, o nosso famoso Edgordo brasileiro, tem o Feng também, que é muito da hora. Quem mais tem? O Devil Jin, Rei Hashi, temos também a Kuma, uma novidade aqui do Tekken 7, né, uma parceria aí com a querida Capcom aí com o Street Fighter e tal. Temos a Nina, temos eu loiro, o Lau aqui também, que é o Bruce Lee genérico aí, né, pom também, muito louco. É, cara, é só os personagens clássicos aqui, ó, Yoshimitsu, que virou uma maluquice, virou um povo maluco. Yoshimitsu sempre é malucaço, Kazuya também, né, a família Mishinima ali, Rei Hashi Mishinima. E temos também o Jin Sushi aí, sensacional. É, e vamos, vamos apelar, vamos com o Ed, vamos com o Ed, a gente é brasileiro, a gente vai apelar, a gente vai com o Ed. Vamos lá, estamos aqui, nosso primeiro adversário aí, ó, Ed, ele fala em português, não falou nada. Tá, mas tá aí o nosso primeiro adversário, o Drago 9 aí, personagem, recentemente, bem mais novo que o nosso querido Ed. É, né, o Ed é um personagem bem mais velho que o Drago 9, mas tá aí, já tomei uma porradona. É, eu não sou muito bom aqui, já vou avisar vocês, mas com o Ed, né, é só a gente fazer as, ó, esse golpe aqui, ó, nossa senhora, era uma apelação desgranhenta. Deixa eu ver, isso, toma uma porrada, que fácil, tá aí com o Ed também, né, é suave. É, e era muito da hora, vou tentar dar o agarrão, que o agarrão do Ed é sempre da hora. Vamos lá, ó, ó, nossa. E pra quem não conhece Tekken, né, e tá acostumado a jogar outros jogos de luta, é um pouco diferente, eu acho meio difícil alguém não conhecer Tekken, mas, é, é meio diferente, tipo, não tem aqueles bagulhos, na verdade, é, tipo, soco forte, soco fraco e chute forte, chute frato, chute médio e tal, né. Não, ele é, ele é mudado, né, tipo, um botão é o soco com a mão direita, outro botão é o soco com a mão esquerda, um botão é o chute com a perna direita, outro botão é o chute com a perna esquerda. Então ele é um pouco mais técnico, digamos assim, é difícil falar isso, mas ele não é tanto igual o Street Fighter, que, tipo, você faz um comando e o cara dá, tipo, dois, três chutes em sequência. Não, né, você tem que realmente ir dando os combos mais manualmente, digamos assim, né, que o combo é, ah, um soco pra cima com a mão direita, outro soco pra baixo, tem até uns golpes, né, tem uns golpes, que nem aquele do Edge, que ele dá aquela porrada ali, né, com as pernas no ar, é só pra trás e chute, ele vai lá e faz aquele. Então, tem golpes, assim, óbvio, né, tem, tipo, como se fosse o Hadouken, né, do Street Fighter, mas eles são muito mais físicos e você precisa muito mais, é, é, ter uma, essa noção de posicionamento do que até no próprio Street Fighter, né, até por ser um jogo 3D, né, movimentação 3D, pode dar um passo pro lado, pode dar um passo pra frente, pra trás, pra trás, é, pro outro lado, então, é um jogo um pouco diferente aí da jogabilidade que a maioria da galera tá acostumado com jogos de luta 2D, né. Mas é muito louco, cara, o Tekken é da hora, aí, ó, viu, falou, ó, vamos lá, show de bola, e tá aí Yoshimitsu, nossa, cara, o Yoshimitsu tá parecendo, ele tá muito estranho, cara, ele sempre foi estranho, mas ele tá mais estranho do que o normal, tá ligado? Mas, ó, como vocês estão vendo, cara, é muito, eles, cada ano que passa, eles estão deixando, nossa senhora, que golpe, eles estão deixando o jogo mais espetacular, assim, no sentido da, olha só, é, isso é muito massa, quando você e seu adversário dão um golpe ao mesmo tempo, é, eu vou tentar fazer isso, isso aqui, vai ser difícil de fazer, mas, quando você dão um golpe ao mesmo tempo, daí, tipo, dá um zoom, e mostra, tipo, dá um efeito diferente na câmera, tal, dá uma parada diferente, isso quando tá com a vida normal, né, mas, é muito legal que quando um de vocês, tipo, vai receber aquele golpe, e você vai morrer, né, você vai perder aquele round, vai acabar a sua vida naquele round, dá um zoom nos dois golpes, que vão dar ao mesmo tempo, e ainda fica em câmera lenta, cara, é muito massa, é uma baita ideia que os caras tiveram, eu vou tentar fazer aqui pra vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir, que é difícil, mas, quando acontece, é muito louco, cara, é muito louco, porque, porra, foi uma sacada, acho que genial, aí, que os caras tiveram no Tekken, mano, vamos lá, agora, enfrentar Jim, aí, né, o garoto propaganda de todos os Tekken, nesse aqui ele não é, né, nesse aqui é o Heihashi, é o Heihashi e o Kazuya de volta, é, geralmente era o Jim que ficava na capa dos jogos, né, nesse aqui ele não tá, mas tá aí, vamos dar pau nele também, aqui é Edge, aqui é Brasil, this is Brasil, vamos lá, porrada, eu não tô lembrando, tinha um golpe muito louco do, 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 do Edge, que eu não, nossa, eu tô tomando um pau do Jim, aí, 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 eu acho que eu vou conseguir fazer o que eu quero, vamos, ó lá, ó lá, esse é um, esse é um bagulho novo, acertei, é o Rage Art, que é, tipo, especial, como vocês estão vendo, né, não tô, não tô perdendo mais nada, mas, ó, nossa, que da hora, é, e é, tipo, especial, que, tipo, só que você só pode dar quando você tá com a vida baixa, vocês vão perceber que, conforme a vida, minha vida vai ficando mais baixa, chega num ponto que dá um brilho vermelho em cima da, na barra de vida, lá, é, e daí você abre a possibilidade de dar esse Rage Art, né, que é um golpe muito forte, mas, como ele é meio telegrafado, assim, né, fica fácil pro adversário te dar um, um reverse ali, né, te, te dar um counter, ou defender até o próprio golpe, mas, é, que é mais forte, tá vendo lá, ó, a barra de vida do Jim tá piscando, ó, ele pode dar o Rage Art, agora eu não posso, né, ele é bem fácil de executar, geralmente são, você aperta dois botões juntos, né, antes da luta ali, eles mostram pra você, cada personagem tem um Rage Art diferente, e daí dá essa puta animação da hora aí, que isso nunca teve no Tekken, tá, Tekken 7 foi o primeiro a ter isso, e, é muito massa, cara, eu falei, esse Tekken é o Tekken mais bonito visualmente, não só por conta dos gráficos serem bonitos, mas as ideias que os caras tiveram pra fazer o jogo ficar mais divertido, de você, só assistir, nem jogar às vezes, mas só de você assistir, ele já fica bem mais divertido, porque a movimentação dos personagens é legal, eles adicionaram esses efeitos novos aí, de zoom, quando os dois vão se acertar, uns efeitos de câmera mais legal, esses Rage Art, né, que são tipos especiais, então, cara, esse, eu não sou fã, é foda eu falar, porque eu amo o Tekken 3, eu acho que é um dos meus jogos favoritos, de luta, de todos os tempos, mas, Tekken 7, cara, é, sei lá, é, pra mim, tirando a nostalgia, eu acho que é o melhor Tekken já feito, com certeza, e vamos lá, é hora de pegar o, nossa, é hora de pegar o Rage, é hora de pegar o Rage, é muito, sempre engraçado as cutscenes do Tekken, cara, é sempre muito bem feito, e vamos lá, até agora eu não tive muito trabalho, vamos ver se com, o Rage deve ser chefão, né, vamos lá, ó, 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 e Rage, nossa, não, ele, nossa, oia, esse é o problema do Tekken, você acha que você tá ganhando? Dá um segundo, meu amigo, você morreu, vixi, ele tá com o Rage Art, boa, ó lá, ó, que bom que eu defendi, Ai, 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 ó lá, ai, meu Deus, é isso que eu falei, filho da puta, vocês viram o que eu falei? Era isso que eu tinha falado, cara, é muito massa isso, cara, você fica, puta, aquele ali foi até meio óbvio que eu ia tomar o golpe primeiro, mas é muito legal isso, e você vê, nós dois, quem acertasse o golpe ia ganhar, né, vocês perceberam ali o round, e daí ele dá esse zoom e essa, essa lentidão, cara, é muito legal isso, cara, isso é, tipo, vamos lá, vem então, vem, vem aí seu boss, ai, eu acho que eu errei, errei, que legal, Não, de novo, cara, de novo, eu queria mostrar pra eles, mas eu perdi as duas seguidas, velho, caraca, vamos lá, vamos tentar mais uma vez aqui ganhar do Rage, que foi quase, assim, cara, os dois rounds ficou, tipo, foi muito massa, foi muito, é isso que é legal, cara, até perdendo você se diverte, cara, nossa, olha a porrada, tá muito bem feito, cara, tá, realmente é um jogo de outro nível, assim, você não, não, nossa, eu vou tomar outro pau do rei Rache, agora eu acerto, vamos lá, pau, toma, rei Rache, ó, ó, é por isso que eles botaram o rei de arte, né, pra dar uma, nossa, pra dar uma chance pra quem tá, ó lá, consegui, chupa, rei Rache, pra dar uma chance pra quem tá perdendo, né, cara, ele dá, tipo, é, me dá uma vantagem, né, uma vantagem também não, porque o outro também, se tiver com a vida abaixo, também eu poder usar, mas dá, tipo, é uma última chance pra quem tá na pior, né, cara, olha lá, nossa, nossa, que bonito, esse round foi fácil, esse round foi fácil, chupa, rei Rache, que facilidade, mas é isso aí, galera, esse aqui era o Tekken 7 que eu tinha pra mostrar pra vocês, foi o modo arcade aí, trouxe aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, consegui mostrar, acho que a maioria das novas funções que tem aqui no Tekken, né, e tudo bem que o jogo já tem quase um ano, acho que, não, já tem mais de um ano, acho, no Tekken 7, mas ele tá voltando aí a se refigurar com esses personagens novos que vão sair agora, né, o Negan aí, né, não saiu ainda, mas em breve sairá, e vai ser muito da hora aí quando chegar, vamos ver se vai ser bem feito ou mal feito, acho que vai ser bem feito, porque o jogo é muito da hora, mas é isso aí, é um jogo excelente, eu aconselho vocês a comprarem, que eu falei, tanto pra você que, tipo, sei lá, você não se interessa muito pro jogo de luta, você não sabe jogar, mas mesmo assim eu tenho certeza que você vai se divertir, vocês viram aí, cara, eu sou horroroso, no Tekken eu realmente sou horroroso, e eu me divirto demais, porque as lutas são bem visuais e tal, você fica meio, ai, que da hora, que da hora, ele consegue levantar o seu ânimo, e ainda assim são jogos bastante técnicos que exigem bastante habilidade pra você, é, dominar eles, né, mas pra quem é ruim, também tem outros modos, que nem o modo arcade, que você consegue jogar mais de boa, né, mas é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra gente na divulgação, aqui no canal da Joinville Games, e também não esqueçam lá de seguir as nossas redes sociais, que estão passando aí do lado da minha cabeça, e de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, e também, beijo da capoeira! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho